Respeita a safada Coloca a aliança no bolso, e desligo o meu celular Fala que tô na casa da mãe, e que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso, e desligo o meu celular Não liga que é pra não incomodar Assim ó, tô casado, namorando, tô solteiro Vai, um, dois, um Tô casado, namorando, solteiro, casado, namorando, solteiro Se perguntar por mim, não me viu, que eu em um grande estado civil Tô casado, namorando, solteiro Casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho três estados civis Eu coloco a aliança no bolso E desligo meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso E desligo meu celular Não liga que é pra não incomodar Tô casado, namorando, solteiro Joga a mãozinha pra cima Tô casado, namorando, solteiro Casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho três estados civis Tô casado, namorando, solteiro Casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim, não me viu Tenho três estados civis Com a aliança no bolso Tô casado, namorando, solteiro Quero grichinho!